Olá, já estamos de volta com seu programa Esporte Amazônia e hoje o programa é especial sendo realizado aqui do município de Nhamundá, mais conhecido também como a Ilha Bela da Amazônia. Você vai conferir a partir de hoje, às 15h30, às 3h30 da tarde, as emoções da 21ª edição da Copa dos Rios de futebol e com certeza grandes partidas, grandes emoções, grandes histórias você vai estar acompanhando aqui na tela do AmazonSat, que é o canal do esporte na Amazônia também. Bem, você, caro telespectador, caro internauta, pode continuar acessando a nossa fanpage facebook.com.br e também facebook.com.br AmazonSat. Vai lá, deixe seu recado, sua mensagem, a sua sugestão de pauta também, mas vai lá, deixe seu recado dizendo do que você está achando dessa nova empreitada do canal AmazonSat, mostrando o futebol do interior do estado do Amazonas, mostrando aí que também no interior do estado tem bons jogadores de futebol que estão aí ainda encostados ou meio obscuros, mas o importante é estar mostrando e, claro, você que vai estar acompanhando as emoções desse futebol que é a Copa dos Rios, tanto no estado do Amazonas, como no Brasil, como pelo mundo também via internet, com certeza você vai se deleitar e ficar acompanhando grandes emoções esportivas. Amarildo, eu queria te falar que além dos pássaros aqui, dos urubus, que já invadiram o campo, nós também já invadimos já há três dias aqui o estádio Batistão, mas o que eu queria voltar a falar aqui era sobre também um dos grandes nomes do futebol, inclusive internacional, que foi o Lima, né? Lima, exatamente, de Janauacá, que também esteve jogando a Copa dos Rios, vale ressaltar isso, e acabou brilhando aí, não somente no São Paulo, a nível nacional, mas também a nível internacional, que foi o clube do Roma na Itália, que inclusive até hoje é considerado um grande ídolo. É verdade, chegou a jogar também no futebol russo, ucraniano, não me vem agora na memória. Um outro atleta também que se fala muito aqui na cidade é o Magal, acho que acredita, há quatro, cinco anos atrás, ele jogou no São Raimundo, e enfim, e o que se atesta muito é a distância para ir para Manaus, a dificuldade para ir para Manaus. Tem um jogador que, salvo me engano, jogou também no Amazonas, não me recordo a década, que é o Sócrates, Sócrates de Inhamondá, assim como houve o Sócrates, doutor de Ribeirão Preto, o Amazonas também tem o seu Sócrates. O detalhe é que a cidade, ela, como toda a cidade do interior, todos se conhecem. Então, ainda é uma novidade a questão do programa ao vivo, ainda mais para essas mãos. Então, existem alguns jogadores que estão aqui do lado de fora, que eles preferem não falar, não existe aquela tradição, mas nós respeitamos. Eu também recebi a informação, Uru Curituba chegou às cinco da manhã de hoje, né? O selecionado de Uru Curituba, o Zé Roberto, me informou que a seleção chegaria hoje às cinco da manhã para essa partida. Teve um grupo de jogadores, eu imagino que seja da seleção de Uru Curituba, que cedo, quando os colegas montavam aqui toda, e faziam uma geral nos equipamentos, tinha um grupo de adolescentes já verificando o campo de jogo. Tem uma águia também, que era bom a gente frisar. É um gavião, né? É um gavião, falei águia, mas é um gavião. Nós temos imagens recuperadas, mas ainda não vão ser disponibilizadas, mas nós conseguimos registrar ontem um gavião na arquibancada. Grande e muito bonito, por sinal. Não sei que espécie é aquele gavião, mas é muito bonito. E ele guardou o ponto do banco ali do lado direito do seu vídeo. Mas, enfim, hoje, a partir das três e meia da tarde, nós estaremos levando para você todas as emoções, a solenidade de abertura e, em seguida, o jogo entre Nhamundá e Uru Curituba. Lembrando, essas duas seleções se enfrentaram no ano passado, Uru Curituba levou a melhor. Nhamundá foi vice-campeã no ano de 2009, foi a informação que nos passaram. Vice-campeã em 2009, perdeu na final para Tabatinga. E, no ano passado, foi décima terceira, décima sexta colocada na Copa dos Rios. A competição, ela envolve, para o amigo telespectador que não conhece, no Amazonas ou em qualquer outro estado, a Copa dos Rios, ela é específica para as ligas do interior. Ela é uma competição específica para as ligas do interior, com a exceção da capital, Manaus. Este ano, são 51 seleções que irão participar dessa competição. E é absolutamente normal e natural que jogadores que, em todos os anos, se destacam, são observados por alguns olheiros. O São Raimundo já esteve aqui em Amundá, há quatro, cinco anos atrás, com o Marrento, com o próprio Telmo. E, segundo, aqui, o Pouco foi 7x1 para o selecionado local. Que, inclusive, desse jogo, Marildo, saíram alguns jogadores de Amundá e foram jogar no São Raimundo. Exatamente, como é o caso do Magal. Mas, enfim, essa possibilidade do atleta do interior, do jogador do interior, aparecer em uma transmissão, é projeto município, serve como amparo, serve como oportunidade para os clubes descobrirem novos valores. Nós sabemos a dificuldade que os clubes têm de se manter na capital e a dificuldade muito maior, que é buscar um atleta no interior, é um custo alto, porque você tem que levar uma delegação, enfim. Mas é a grande oportunidade para se descobrir novos valores e conseguirmos mesclar e oportunizar grandes atletas. Vamos citar um nome aqui que o Ronaldo sempre menciona nos bastidores, em off, que é o Irinei, que hoje está na Espanha, que é a Dilma Itá, que ainda está em plena atividade e joga no futebol. E é ídolo, inclusive. E é ídolo, joga no Betis, se eu não me engano. E é um atleta de um campeonato de altíssimo nível, que é a primeira divisão do futebol espanhol. E por que não que essa competição e essa transmissão vão despertar o interesse de outros valores, não só de amandade? Então a gente torce que com essa transmissão o AmazonSat está contribuindo para que novos valores para o futebol do Amazonas, novos valores para o futebol brasileiro surjam e a gente tenha feito o nosso papel de contribuir, seu elo de ligação entre a quem quer a oportunidade e a oportunidade a quem quer. Palavras do as da questão ao Marildo Silva, como ele sempre foi chamado durante mais de 12 anos de profissão no rádio e hoje está aqui conosco para estar levando para você as emoções também do esporte praticado na região amazônica. Como a gente sempre fala todos os dias com o nosso programa, falamos nas transmissões, que o nosso principal papel é esse, é estar fortalecendo principalmente a essência do povo amazônico, nas suas diversas habilidades, seja na cultura, seja na saúde, seja no desenvolvimento, enfim, por que não dizer também dentro da característica esportiva, não somente o futebol. Exemplo disso, temos inúmeros atletas que hoje são do interior do estado e já fazem sucesso ao nível mundial. Podemos citar aqui inclusive o nome do Hudson Matheus. Hudson Matheus, apenas 17 anos, prestes a completar 18 anos e simplesmente hoje ele é campeão mundial de jiu-jitsu, onde conquistou no último final de semana na Califórnia e nos Estados Unidos. Enfim, outros valores do atletismo também, exatamente. O Luiz Henrique, o que impôs no futsal, que é de Manaus e também hoje está inclusive brilhando na seleção brasileira, na última convocação, o Luiz Henrique, que é carinhosamente chamado de pimpolho, saiu inclusive dos Jogos Escolares do estado do Amazonas, onde em Amundá, na semana passada, se eu não estiver enganado, estão mostrando do que vieram, de onde vieram e sempre, nunca perdem as suas raízes. E eu gosto de ressaltar inclusive, Amarito, quando eu destaco aqui que não gostam de perder as suas raízes, eu posso citar o lutador de UFC, que vai estrear no UFC, que é o Adriano Martins, que eu tenho certeza que nesse momento, isso, é uma pessoa muito humilde e que ele falou, olha, eu não quero sair de Manaus para ir treinar em outro local, eu quero continuar aqui, porque eu trabalhando, eu treinando aqui, além de eu estar próximo da minha família, eu consigo obter os mesmos resultados, estando em outro local do país, estando no Rio de Janeiro, estando em São Paulo. Então, um forte abraço, Adriano Martins também, é um guerreiro amazônico, como a gente costuma falar no esporte amazônia, está mostrando o seu valor, mostrando que aqui na terra, na terra amazônica, na terra de um povo guerreiro, na terra daquele povo que luta diariamente em busca do seu lugar ao sol, assim como nós, está sim, dando valor à sua terra e mostrando o que de melhor pode acontecer durante a sua prática esportiva. Enfim, Amarildo, com certeza, é uma excelente oportunidade mostrar esses valores do desporto e do desportista amazonense. É, e um outro detalhe também que eu gostaria de aproveitar, de registrar, foi que marcou muito. Quando nós chegamos em Amundá, na noite da última quinta-feira, na noite da última quarta-feira, perdão, logo após a nossa chegada, ou no decorrer da nossa chegada, acontecia a procissão de Santo Antônio. Enfim, tem um trajeto bastante interessante, vai no lado paraense do rio e volta para o lado amazonense. A população tem um trajeto no rio e tem um trajeto também na terra, está correndo as principais ruas aqui na cidade de Amundá. É um povo bastante hospitaleiro, é uma cidade muito ventilada, diga-se de passagem. É quente, mas é uma cidade bastante ventilada, as margens de um rio belíssimo. E um outro ponto que eu também não posso deixar de passar, e que a gente tem que estimular e incentivar, e o torcedor amazonense, ele gosta quando fala disso, é de ícones ou atletas de modalidades fora do futebol que vestem a camisa de um clube amazonense. Por exemplo, o Rony Torres, de Manacaparu, que veste a camisa do Princesa de Solimões. É muito legal, muito bacana. E lembrando ao telespectador, na última, neste domingo, o jogo do Nacional será pela Série D, às 18h30 no horário de Manaus. Portanto, estava a princípio, esse jogo na verdade, seria no domingo, foi antecipado para o sábado, e depois, por conta da logística, da saída do Plácio de Castro, para Manaus, essa partida foi remanejada ou transferida para o domingo. Será às 18h30, e você vai acompanhar as emoções na tela do AmazonSat. 18h30, horário de Manaus, 19h30, horário de Brasília. facebook.com.br esporteamazônia, facebook.com.br amazonsat, você pode mandar a sua mensagem, e vamos registrar com o maior carinho a sua mensagem. Amarildo, você falou aí do povo hospitaleiro, a gente também tem que registrar aqui. Eu acredito que essa família deve estar assistindo, que é lá onde a gente está fazendo a nossa alimentação. Dona Luzanira, a Judite, a Márcia, enfim, que estão nos recebendo, sem palavras, na verdade, está falando sobre essa família que está nos recebendo muito bem, onde todos os dias estamos tendo a oportunidade de nos alimentar. Muito bacana isso, né, Amarildo? É verdade, o café da manhã, o almoço, a janta, a Dona Luzanira veio do Acre, já a Márcia e a Mandela Jaeda do Amazonas. Enfim, é uma grande... A gente descobre cada história, cada situação interessante... É um sentimento diferente. ...que enriquece o nosso currículo. É uma experiência única, você ir para o interior do Amazonas, você participar de um evento como esse, chegar e encontrar um estádio com cabine. Aqui a cidade tem uma única rádio FM, que é o veículo de comunicação, que o Paulo Sérgio Sá, que é o locutor, é que já pela parte da manhã, já começa, tive a oportunidade de visitar a rádio. A população, hábito que não é diferente de outras cidades do interior, é a bicicleta e a motocicleta. E as pessoas respeitam a sinalização aqui, é impressionante como elas respeitam. Então, são experiências únicas, é uma localidade com paraenses, com cearenses, com amazonenses. As pessoas vêm para Iamundá, tem aquela rotina, Iamundá, Manaus, Manaus, Iamundá, Faro, Iamundá, Iamundá, Faro. É uma experiência única, fantástico mesmo, muito legal. Tá certo. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, lembrando que esse é o primeiro passo na Copa dos Rios 2013, a vigésima primeira edição. Estamos começando por Iamundá, em seguida vamos até o município de Silves, em seguida vamos a Parintins também, a terra do Boi Bumbá. Enfim, você vai conferir as emoções da Copa dos Rios 2013, aqui na telinha do Amazon Sá. Só lembrando você, caro telespectador, mais uma vez, estamos aqui no estádio João Batista da Costa, o Batistão, onde hoje a partir das 15h30 acontecerá a primeira partida entre Iamundá e Uru Curituba. E em seguida, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, com certeza as emoções esportivas do futebol amador localizado no interior do estado, você vai conferir só aqui na telinha do Amazon Sá. Marildo, obrigado pela companhia aqui e até mais tarde, né? Até mais tarde, obrigado pela sua companhia agora no Esporte Amazônia e te esperamos a partir das 13h30 com as emoções da 21ª edição da Copa dos Rios. Então é isso, e com certeza poderemos voltar assim aí durante a nossa programação, durante os jornais, mostrando para você esse início da 21ª edição da Copa dos Rios 2013. Como eu sempre encerro o programa, saúde e sorte, o Esporte Amazônia agradece! Tchau, tchau!